Vídeo! Ai, isso é um vídeo! Que engano! Olá! Olá, pesquinhos! Gole! Ai, não se vejo o Bracelha! Para de cu! Vai, ó! Vai agora, vamos lá! Isso é o quê? É excelente! Boa, Nubel! Bom, tá! Vai, tem uma lombra também todos! Vai agora! Vá, faz aí com o Brancos! Isto é ano! Pois faz, agora! Legal! É com o Brancos! É com o Brancos! Isto é com o Brancos! Vai! É com o Brancos! E a caraça estão ali ao sol!